Nossa cultura pós-moderna está dominada pelo relativismo em todas as suas esferas. A ideia de verdades absolutas pouco a pouco é extinta. Tudo é relativo e cada um possui sua própria verdade. Este relativismo tem atingido as igrejas e colocado em dúvida a autoridade da palavra de Deus. Para o verdadeiro cristão, as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência para a salvação. Ela é a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. Em meio ao abandono e à crescente ignorância sobre as Escrituras, Deus proclama. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Conferência Old School 2024 O tema deste ano será Autoridade e Suficiência das Escrituras Os preletores deste ano serão Marcos Granconato Os irmãos devem se concentrar num texto, tentar descobrir a intenção autoral e extrair as lições teológicas, doutrinárias, as verdades eternas que ele quis transmitir. A Igreja Brasileira A Igreja Brasileira A Igreja Brasileira Quem é a Igreja Brasileira Não acredita em qualquer doutrina Não acredita em qualquer pregador Não acredita em qualquer pregador Se lhe ler a Bíblia e quando olhamos na Bíblia, é como olhar a espeletra. e de repente você vê o que está dentro da sua alma eu olho para eles e eu falo para eles me escuta Deus abriu uma porta e a única coisa que pode fechar essa porta é o seu pecado a conferência será realizada no dia 6 a 9 de junho na cidade de Franca São Paulo faça agora mesmo a sua inscrição em nosso site www.conferenciaoldschool.com.br